Cipa, viciou, Macaulay Te incentivo a fumar flaca Invadir a minha house Joga a droga na descarga Rapadura de tablet Se quiser imitar nós rabos Invejoso, não me sei Escorrendo, pico a bala Cê tá no palme, tá cê gosta Porra, escorre, dá-me as bolas Pode ir no clima da marola Vira um busquilo de papula Na quebra a loja estrala Tudo é minha nave, ela Porra, foquei pro meu copa no futuro voar Minha nave vai abrir a porta voar Tem para a queda só coisa e vou me jogar A droga bateu forte não vou segurar Amo essa vida, cê não vai cancelar Não, não, não Virou uns quilo de papula Na quebra a loja estrala Cipa, viciou, Macaulay Cipa, viciou, Macaulay Cipa, viciou, Macaulay Cipa, viciou Cipa, viciou, Macaulay 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 A querer uh sl María Achou cao viciou acó Cipa, viciou, Macaulay